Sabe o que o mercado elétrico, o mercado de saneamento, o mercado predial e todas as indústrias têm em comum? Automação. Automação se tornou essencial nos dias de hoje no mundo todo, porque facilita a vida de pessoas e empresas. Mas, infelizmente, a integração de sistemas de automação ainda é um processo que exige especialistas, tempo e dinheiro. A quantidade de pessoas envolvidas costuma ser grande e muitos testes são necessários para que a integração fique redonda, além dos custos de deslocamento, hospedagem, diárias, atrasos e outros problemas do dia a dia. E se fosse possível diminuir nível de especialização, quantidade de pessoas envolvidas, transporte, dias de hospedagem, testes, imprevistos, reduzir custos e ainda aumentar a qualidade da solução? Com o Lean Automation agora é possível. Desenvolvido pela SPIN Engenharia, Lean Automation é uma metodologia inovadora que funciona da seguinte forma. Antes do início do projeto, parametrizações são realizadas, permitindo a construção de bibliotecas com modelos replicáveis que geram automaticamente um sistema completo, sem erros, em alguns minutos. Isso faz do Lean Automation um produto exponencial. Conforme o tempo passa, os modelos se multiplicam, de forma fácil e rápida. Por exemplo, com ele, a automação dessas três subestações levaria cerca de um sexto do tempo e um terço do custo. A SPIN trabalha com o ActionNet, um software escada inteligente que facilita a integração de automações e reúne todas as características que fazem da SPIN uma das maiores especialistas em automação do mercado elétrico. Mais flexibilidade, mais qualidade, com menor custo e menos prazo. Tem coisas que parecem impossíveis, até que elas aconteçam. Lean Automation, da SPIN. Paso de